Já aconteceu de, no meio de um sonho, você saber que está sonhando? Opa, espera aí, isso não é real. Então você meio que escreve o roteiro do seu sonho enquanto ainda está nele? O sonho lúcido é uma técnica que permite controlar seus sonhos. Aqui está tudo o que você deve saber sobre esta prática, e outros fatores interessantes sobre os sonhos. Ah, sonhos. Eles são misteriosos e imprevisíveis. Você se lembra deles perfeitamente quando acorda, mas depois parecem desaparecer. O sonho lúcido altera essas características. Basicamente, você sabe que está dormindo e sonhando. Com esse nível de consciência, você molda a narrativa do sonho com sua imaginação. Vários fatores afetam a lembrança dos sonhos, como quantas horas você dorme e até mesmo sua dieta. Estudos revelam que pessoas que fazem menos esforço para lembrar o que sonham durante a noite podem entrar mais facilmente no estado lúcido. Se você nunca teve esse tipo de sonho, tudo bem. Boas notícias! As pessoas podem aprender isso e melhorar a técnica com o tempo. Na verdade, há mais de uma maneira de praticar sonhos lúcidos. Um pesquisador testou a eficácia de cinco técnicas diferentes, trabalhando com centenas de participantes. A primeira técnica de sonho lúcido é o teste de realidade. Aqui, espera-se que os participantes examinem seu ambiente físico repetidamente todos os dias para perceber sua realidade. O objetivo é transformar esse comportamento em hábito. Dessa forma, os participantes podem fazer testes de realidade nos sonhos e entender que estão sonhando. Você também pode fazer verificações de realidade durante o dia. Isso aumentará a metacognição, que é a consciência de seus próprios pensamentos. Você se acostuma a diferenciar a vida real e os sonhos. É possível verificar a hora para ver se está tudo nos conformes, porque você não pode, de fato, compreender o fluxo do tempo quando está em um sonho. Ou pressione o dedo na palma da mão para sentir se é de verdade ou não. Aplicar esses testes de realidade quando você está acordado preparará seu cérebro para experimentá-los em um sonho e entrar na lucidez. A segunda técnica é chamada de Acorde e Volte para a Cama. Ela sugere que você vá para a cama e defina o alarme para acordar após cinco horas. Você fica acordado por um curto período de tempo e faz uma atividade para estimular sua mente, como escrever ou ler. Então volta a dormir. Dessa forma, volta direto para a fase REM. Você pode sonhar durante essa fase do seu ciclo de sono. Então, enganando seu cérebro conscientemente, você o mantém ativo enquanto entra de novo no sono REM. A próxima técnica tem uma das maiores taxas de sucesso. A indução mnemônica de sonhos lúcidos também pede que você acorde após cinco horas de sono. E quando acordar, lembre-se de que pretende perceber que está sonhando na próxima vez que for dormir. Você pode dizer a si mesmo. Na próxima vez que eu estiver sonhando, lembrarei que estou sonhando. Pense em nossos cérebros como supercomputadores. Você programa seu computador com essa frase. Quando perceber que está com sono, concentre-se no sonho mais recente que teve. Tente pegar um sinal de sonho. Isso pode ser algo surreal na narrativa do seu sonho. Sua intenção é lembrar, retornar e visualizar esse sonho para se tornar lúcido. Ok, eu sei que provavelmente ninguém quer deixar a cama aconchegante e acordar no meio da noite. Mas a técnica de sonho lúcido iniciada pelos sentidos também funciona assim. Essa prática sugere que o participante deve se concentrar em ruídos, imagens e sensações físicas após acordar. Isso pode controlar a ação e o conteúdo se você se concentrar em cada estímulo por 20 segundos antes de adormecer novamente. É uma das técnicas mais eficazes. A última técnica é um combo. Quando o alarme te acorda após 5 horas de sono, você se concentra nos sons e nas sensações ao seu redor. Então se lembra com a ajuda da frase de intenção de todo o objetivo de fazer isso. Requer prática e leva tempo. Pouco a pouco as pessoas se tornam mais conscientes de seus sonhos. Você sabia que as pessoas mais jovens têm uma tendência natural a ter sonhos lúcidos? Um estudo de Harvard descobriu que a maioria dos jovens experimenta esses sonhos em seu processo de crescimento. Os resultados nos mostram que as pessoas não aprendem de fato, mas lembram-se de como se tornar lúcidas. Isso significa que temos o know-how o tempo todo. Só precisamos praticar. Talvez você pense que usar sua imaginação para controlar seus sonhos pode fazer você se sentir cansado. Mas é o oposto. Uma vez que você se torna lúcido, seu cérebro se move para o estado cerebral de onda gama. E isso é legal. O sonho lúcido é como um estado natural de meditação. E você acorda com mais energia. Os sonhos lúcidos têm outros benefícios? Sim, eles são bons para o seu bem-estar geral. Você experimenta experiências vívidas e reais. Não dá para fazer algumas das coisas com as quais você sonha. Isso pode ajudar a consolidar habilidades motoras e aliviar a ansiedade. O que é ainda mais interessante é que seu cérebro também se beneficia dos sonhos lúcidos. A área do seu cérebro, chamada córtex pré-frontal, é reativada e sua neuroplasticidade é ativada. Essa é a capacidade do seu cérebro de se reprogramar, por exemplo, para aprimorar uma habilidade recém-aprendida. Estudos revelam que, se você pratica algo atlético em um sonho lúcido, seu cérebro se reprograma de uma forma que o torna melhor nisso. Esses tipos de sonhos também são usados para tratar pesadelos recorrentes. É como uma ferramenta para superar o estresse que as pessoas sofrem após eventos traumáticos. É um método comprovado. Alguns psicoterapeutas o usam durante suas sessões para ajudar seus pacientes a superar traumas. Os pesquisadores dizem que o sonho lúcido tem o potencial de curar se as pessoas ficarem lúcidas e aplicarem algumas técnicas de cura visualizadas sob a supervisão de seus terapeutas. Já falamos sobre os benefícios, mas o sonho lúcido pode ser perigoso? Geralmente é seguro, mas também há riscos. É difícil não perceber que muitas das técnicas requerem a interrupção do seu ciclo de sono. Isso pode ser ruim para pessoas com problemas de saúde mental. Outro efeito colateral de um ciclo de sono interrompido pode incluir dissociação. Se você não consegue descobrir o que é um sonho e o que é real, isso é um problema. Há também algo chamado paralisia do sono. É quando você está consciente, mas não pode se mover. Algumas pessoas nem conseguem abrir os olhos. E você apenas espera desesperadamente que seu cérebro deixe você se mexer. Então é super importante consultar um terapeuta ou especialista do sono antes de tentar a lucidez. Digamos que seu terapeuta ou especialista em sono aprovou seus planos com sonhos lúcidos e você está animado para começar. O que levar em conta? A resposta é a higiene do sono. Higiene do sono significa que suas ações diárias, especialmente antes de dormir, têm impacto na qualidade geral do sono. Um hábito de sono saudável requer um ambiente de sono confortável e um horário de sono consciente. Se você tiver tudo isso, poderá ter um sono reparador e levantar e brilhar no dia seguinte. Dormir em um quarto fresco e escuro é uma vantagem. Você provavelmente já ouviu centenas de vezes sobre os bons efeitos de manter dispositivos eletrônicos fora do seu quarto ou parar de olhar para as telas pelo menos 30 minutos antes de tirar uma soneca. Também funciona a favor do sonho lúcido. Essa rotina ajuda seu cérebro a entrar no clima de sono profundo, quando você pode mergulhar no sono REM. As pessoas que nasceram cegas têm sonhos sensoriais em vez de baseados em imagens. No lugar do sentido da visão, os sonhos são moldados por outros sentidos. Fora isso, a intensidade dos sonhos é igual. Em comparação, as pessoas que ficam cegas mais tarde na vida ainda têm sonhos visuais. E eu trouxe um bônus pra você. Os animais também têm sonhos. Seu melhor amigo de quatro patas às vezes embarca em uma aventura durante o sono. E aí, você já teve sonhos lúcidos? Se sim, conte pra mim como foi.